E aí Não liga, não liga Porta azul, porta azul Ah Porta azul Aí Garage, garage É porta azul e garage Ah trolei Ah mano Ah mano, quase Acesse agora SkinClub Um site de abertura de caixa de vários itens CSGO Utilizando o link da descrição Você irá ganhar 10% de desconto no primeiro depósito Site bastante confiável O que você retirar na caixa será seu Basta você pegar para você Ou vender pelo valor da skin sem nenhuma taxa inclusa Primeiro link da descrição, ajuda aí guys 16x9 contra o nave 16x13 contra o pênis 16x9 é jogo fácil É super difícil Abaixo de 10 é jogo controlado É controlado E aí contra o Faze? Faze em uma fase, eu logo na piscininha hoje de manhã Na piscininha amou Caralho Quantas facas nós ganha Nenhum E aí Zelão Cadê as páticas? Só tem as regras aqui, as regras embaixo do braço Caralho mano Ele vai matar na faquinha da entrada Porque todo mundo quer que ele mate na faca Então ele já vai matar as facas aqui para... Rod de faca né? Rod de faca né Pê? Não sei se você ganha nem essa ainda Caralho é Rod de faca né? Caralho é Rod de faca Nanuke ainda né velho Gosto do piclãs ou não? Só joga isso Calma aí tá com a senha? Você tá com a senha ou não? Eu que sem Você vai ficar careca, né, Zeus? Não sei, não sei. Não sei se tá falando. Não, mano, você não vai ficar careca. Não, ainda mais com o coca de cabelo. Quase seis, sete horas. Como que vai ficar o que já tá? Olha lá, o Daddy não tem... Ah, o Daddy não vai ficar careca também não, ó. Só com essa cabeça amassada dele, ó. Dá pra ler o futuro aí nas dobras. Ah, o Daddy, já tem cigana que lê a mão, né? Só deve ler o toco da cabeça. É a sua mão aqui que eu bosta na borda de cristal. É super rápido, então. Parar, essa é mó tóxico, hein, Daddy? Essa mandou bem. Depois o cara põe aí no pedaço dos colos, não sabe por quê, né? Essa mandou bem, gostei. Pô, você falou do Batuque, tem que trazer os pandeiros, velho. Seleção de 98. Mas a minha mãe trouxe os pandeiros? É verdade. Tem hoje? É, tem hoje. Os contratados. Aí tá mostrando tudo. O Fênix tá correndo hoje na praia, bonito, tá? Bonito, tipo, a corrida, não o Fênix. Cena bonita. Ele me mostrou ele correndo na praia. Todo porte atlético, tal. Fênix, velho, o bicho é tenso mesmo. Ele chega aqui, vai pra academia. Man, ele chega na cidade, ele quer saber onde tem cabeleireiro e academia, velho. E aí ele... Sobe lá e joga smoke no pé. Ah, peguei, peguei, peguei. Não tá indo no pulinho, velho. Tô manco, velho. Tá, tá manco, velho. O que será? Olha, eu tô caindo errado. Conquistar aí com braços fortes. O Pátria Amada, idolatrada, salve, salve. Pátria Amada, idolatrada, salve, salve, salve. E aí o Eletronic levou o Fear. Simple entrando na casinha. Momento, velho. Hum, já levou o Fallen. Flame levou o Cold. Taco vem nas costas, fazendo barulho. E aí deu uma cavalada. E aí o Simple não perdoou. Tomou a HS. 3x2, velho. O nave vira. E agora é o momento, velho. Agora é o momento, senhores. Agora é o momento. 3x2. Temo arma. Temo munição. Temo 4 AUG. 5 AUG. Estamos chapando. Hum, olha a imagem do suicídio, mano. Olha a imagem do suicídio. Hip. Ah, é essa. É essa, velho. É essa que eu falei, ó. Se liga. Flash vai quebrar o vidro. Já tá quebrado. Ó, Smoke. Flash. E Molotov. Só que ele não tinha Molotov. É da hora, velho. Ele me mostrou isso hoje. Já foi o primeiro. Já foi o segundo. Já foi o terceiro. Que entrada, mano. Que momento, que momento, velho. Pode sonhar, velho. Pode sonhar. Sobrou Zeus e Eletronic. Bomba plantada. Entrada boa, mano. Entrada boa. Se nós ganhar um pistol. Já é o pistol. Arma. Ah, ele tomou a flash perfeita, mano. Não! Não, mano. Ah, velho. Que porra foi essa, mano? Não, mano. Urra. Isso é os deuses do CS batendo na nossa cara, mano. Olha a jogada do Fallen, mano. Ele até... Aí, replay, velho. Tudo que nós queria. Ainda bem. Produção. EU Produção, velho. EU Produção. 5K do feiro, mano. Derreteu. Derreteu. Mostrou é nóis, velho. Easy. 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 Que isso, mano. God, mano. Tranquilo. Vai tranquilo. Não afoba, não. O taco já se posicionou. Hum. 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 Não! Não! Ah, mano. Que isso, velho. Nossa, velho. Que merda, velho. Nossa, mano. Olha o Niko. 5x2. Tô achando é fácil. Tá de costas. Que isso, Cold? Foi deletado pelo Niko. Que isso, Coldzera. Caralho, mano. O Niko caiu deletando o Cold, mano. Calma, Niko. Flecharam. Felps quase pulou da janela, mas segurou. Isso pode ser perigoso, tá ligado? Isso pode ser perigoso, mano. O Guardian, ele tem XP. O Guardian é um cara, mano. Ele sabe os atalhos do campo, mano. Ele sabe os atalhos. Ele sabe como entrar. Sabe como sair. Beleza! 8x2, mano. Morra! Tô achando é fácil, mano. Tô achando moleza, velho. Cara, eu tô até um pouco triste, velho. Eu queria tá vendo, mano. Não sei. Não sei se é isso que a gente veio fazer aqui, mano. Eu não sei, velho. Eu não sei. Tá me iludindo, mano. Eu não sei, velho. Eu tô achando que é Rick falso. Não sei, Rick. Não me parece o MIBR, velho. Me parece falso, velho. Me parece falso. Não sei. Acho que vamos precisar chamar um especialista, velho. Mas não tem mais quebras. Peraí, e não adianta vir a porra, mas quando você não transmitia, nós ganhava. Porra, mano. Se a gente for fazer as comparações assim, quando a Dilma era presidente, nós ganhava, velho. Então, a zica é que a Dilma não é mais nossa presidenta, velho. O probé volta a Dilma, velho. Você que tá fazendo esse tipo de comparação, é que nem você tá escrito andando com uma camiseta. Volta a Dilma, mano. Porra! Não tem... Hum... Não viu, velho. Coldzeiro acho que viu, mas não viu. Aquele tipo... Hum... Aquela balinha, taco. Que isso? Que isso? Entrou de escola. Que isso? Meu Deus. Merecia, viu, taco? Merecia, mano. Merecia. Que isso? Que isso? Que entre, mano. Que entre! Toma aí essa aula, seu baiter safado que não entra. Seu baiter safado, mano. Aprende com o taco. Que isso, mano. Que isso? Velho. Aí na hora que eu vi, eu já falei, man. Tipo, aí ficou mó clima, velho. Porque ele mandou o X. Quer dizer, eu mandei o X. Ele mandou o meio. Aí eu falei, X mais meio, X meio. Nossa, mano. Parecia cena de filme. Aí eu falei assim, velho. Eu vou escapar como? Porque a LED tem pé pequeno, velho. É difícil o homem ter pé pequeno. Aí eu já falei, tipo, não. Safe, tá ligado? Eu falei, não. It's cheap. Safe. Aí eu mandei o número, né? Que é 35. Que dá acho que 6,5. Aqui. Aí ele, ah, ok, ok e tal. Aí ele foi lá e pegou, mano. Mas ficou mó clima, tá ligado? Nada contra. Nada contra. Mas foi, tipo, não é o caso. Mas ele ficou mó tempo. Mas o que foi engraçado, né? Que parecia a cena de filme dele falando assim. Tipo, ele foi meio preconceituoso. Porque ele virou, tipo, damn! Tipo, tá comprando tênis pra travesti, né, safado? Aí eu falei, mó situação, mano. Situações constrangevórias, velho. Assim, ação, Actor civil. Muito bom! Tinhas, davan. Tinh!! Transcrição e Legendas Pedro Negri